Olha só como é que tá a presença da nossa obra aqui, olhando de fora do condomínio. Olha só que bacana. Eu vou chegar ali perto pra vocês verem como é que tá ficando melhor ainda. Tá finalizando já, viu? A nossa parte aqui, que é a obra cinza, já tá na reta final. Vou dar uma chegadinha aqui pra vocês conhecerem também um pouco do condomínio onde a gente tá elaborando essa obra aqui. Vilagem Dama, em Feira de Santana. Bacana aqui, muito bonito. A entrada aqui. Aqui é a chegada do condomínio. Então a chegada ali, o pessoal atende a gente ali pra poder entrar. Acho massa demais essa chegada desse condomínio aqui, que são os alcaliptos. Madeira rústica, bem bacana. Vamos chegando aqui. Bom dia, meu querido! Gostei de meio do padrão, de identificação, né? Aí vamos chegar ali agora. Aqui é a entrada do condomínio. A obra já tá logo de frente aqui. Na hora que a gente chega aqui, ó. Já vira pro lado aqui, ó. Você já vê logo ali. Aqui nessa lateral ali tá a área gomeia. Nossa obra tá ali, ó. A gente já vê logo ela de longe. Ainda tem até uma visão bonita dela aqui. Que tem a... Toda essa arborização diante dela aqui. Pra essas áreas aqui, que é o... As áreas mais perto da área de convivência aqui. Das áreas de lazer do condomínio. Essa é a primeira casa que tá aqui. Nessa rua aqui. É o que nós estamos fazendo aqui no... No condomínio Vilagem Dama. E aí tá assim, ó. Agora a parte de fora ali já tá rebocado, né? Já rebocou ali a parte de fora. Tá terminando o reboco da parte de fora. Ainda faltam aquelas arestas daquelas texteiras lá. Tá vendo? Das lajes em balança. A areia que a gente tá trabalhando ali pra concreto. Essa areia branquinha. Olha que areia bonita. Que a gente faz ali o concreto ali, ó. Olha lá. Os montinhos lá. Vou mostrar pra vocês lá. Olha só que bacana. Chegando aqui na parte. Olha os detalhes da fachada. Que legal. Tá ficando essa obra. Quando a gente chegou aqui, tava só o terreninho puro. Agora tá ali, né? Já nasceu a edificação com todos os seus elementos. E tá na fase de acabamento. No começo do ano, né? A gente chegou aqui no comecinho de fevereiro, né? No meio do fevereiro. No meio e do fevereiro. A gente chegou aqui nessa obra, né? E várias pessoas passaram por aqui junto com a gente, né? Meu irmão Jeffs começou essa obra junto comigo. Depois ele foi lá pra São Paulo também. Cuidado da sogra dele lá junto com a família. E a gente ficou aqui, né? E hoje quem é o nosso mestre de obra aqui é Antônio. Antônio Geraldo Moço. Que toma de conta aí das nossas atividades aí. Bacana. A nossa plaquinha aí. Estamos presente nessa obra ali embaixo. A equipe Renata edifica. E essa obra é uma realização da LD Engenharia, né? A empresa que contratou a gente, a que contratou a nossa equipe. LD Engenharia. Uma empresa muito conceituada aqui em Feira de Santana. Pra construção de obra, tá? O pessoal aqui do projeto arquitetônico, do arquitetura também. Um pessoal assim muito reconhecido aqui em Feira de Santana pelos belos trabalhos que eles fazem. E tem até a placa do pessoal do SH Scoras. Esse pessoal também é conhecido no Brasil todo aí. As lajes foram feitas com as lajes deles aqui na nossa obra. As formas, né? As formas da laje da SH. Bacana. Show de bola. Vou entrar lá pra mostrar pra vocês agora lá por dentro. Porque tem um bocado de parede lá que está sendo feita com gesso também por dentro. Que já dá um acabamento bacana. E por fora toda... Aqui, essa parte aqui, ó. Algumas paredes vai gesso e outras vai reboco. Olha só que bagana. Como é que fica com o acabamento. Bem bonitinho. Quando é feito com gesso. Show de bola, né? É. Essa caixinha encosta mais aí, ó. Aqui, ó. Algumas paredes. Aqui, por exemplo. Aqui é um closet. Aqui no closet é o banheiro. E aqui tem o closet. Essa parte aqui toda... Toda de... De reboco. Passagem aqui. Circulações. Olha o jeito aqui. Saindo aqui. Só fazendo aí o gestinho. E aí, ó o patrão aí, ó. E aí, pessoal. Põe um salve aí para a galera do YouTube. Beleza. Vamos junto. Está ficando bom o óbito? Está ficando bonito? Está ótimo. Está ótimo. Obra bem feita, com qualidade. É isso aí. A equipe... Uma sinergia boa da equipe. Todo mundo empenhado no trabalho. A liderança em cima. É isso que importa. Para dar certo, né? E a gente vai fazer uma visita lá no escritório da L&D. Vocês conheci a estrutura, né? Isso. Isso mesmo. Deu de bola, pessoal. Vamos para cima. Valeu.